Conforme prometido, lá vamos nós para a segunda parte dessa resenha, Marxismo na contramão do bom senso. Eu preciso começar esse vídeo dizendo para você assistir a primeira parte dessa resenha que já está aqui no canal. Assim você entenderá bem melhor tudo o que explicarei no vídeo de hoje. Nesse vídeo que eu postei tem alguns meses, eu comentei sobre a primeira e a segunda parte desse livro, o primeiro e o segundo capítulo, e neles explica bem certinho quem foi Karl Marx e quais foram as principais filosofias que ajudaram a construir o que nós conhecemos hoje como Marxismo. De toda forma, eu vou recapitular bem rapidinho tudo isso, apenas para introduzir o nosso assunto de hoje, que é Marxismo na prática. Mas antes, eu quero fazer uma observação. Na outra resenha, eu falei que essa obra aqui é um compilado, é uma obra muito densa, porque ela tem justamente a intenção de trazer um monte de informações, um compilado de informações a respeito do que é o Marxismo. Visa sintetizar a teoria e a prática. E, obviamente, isso resulta em um avalanche de informações sem, contudo, aprofundar o conhecimento. E eu estou fazendo essa observação por dois motivos. Em primeiro lugar, porque teve um inscrito chamado Gabriel que comentou o seguinte na minha outra resenha. Abre aspas para ele. Bem, talvez você seja como o Gabriel, acostumado com aquelas redações que a professora nos pedia para fazer na escola com, no mínimo, 30, 40 linhas. Como se o volume de palavras, por si só, caracterizasse uma boa escrita ou um bom texto. E não é assim que funciona. Existem maneiras, existem casos onde é interessante que a gente sintetize o conhecimento. E é exatamente a proposta dessa obra. Trata-se de um compilado. Tenham isso em mente. Portanto, vocês não vão encerrar o conhecimento sobre o Marxismo com este livro. Você pode dar início aos seus estudos com esse livro. Ou então, você pode usar esse livro apenas para ter um conhecimento básico. Porque você não tem interesse ou não tem tempo de estudar mais sobre o assunto. E o segundo ponto dessa observação é o seguinte. Se esse livro é um resumo, os meus vídeos são um resumo do resumo. Então, façam um esforço para não ficar somente com o conteúdo que eu produzo aqui. E tentem buscar mais, estudar mais a respeito do assunto, certo? Bom, dados então os avisos, vamos para a resenha de hoje. Como eu disse no outro vídeo, Marx chegou a criar o seu próprio paraíso. A sua própria gênesis. A sua parte na história onde ainda não existia o pecado. Para ele, existia então um determinado momento no tempo onde todos os seres humanos conviviam em harmonia. Até que um dia, um sujeito tomou os meios de produção de outro sujeito. Esse pobre coitado, que ficou sem nada, né? Se quisesse agora sobreviver, teria que trabalhar para aquele que tinha tomado os meios de produção. É nesse momento que começa o conflito entre explorador e explorado. Esse conflito nós conhecemos como luta de classes. De forma bem resumida, Marx entendia que essa luta de classes era o grande mal do mundo. Diferente da visão cristã, para ele, a maldade não é inerente ao homem. Mas é inerente à estrutura social. Na maneira que a sociedade foi organizada. E por isso ele chegou à conclusão de que uma revolução seria necessária e inevitável. Na visão dele, o avanço do capitalismo e, consequentemente, o avanço da exploração dos burgueses contra os operários culminaria em uma revolução que modificaria todo o sistema, toda a estrutura e então traria de volta a harmonia entre os seres humanos. No capítulo terceiro desse livro, as várias falhas dessa teoria marxista são analisadas. Algumas já eram bem óbvias para mim, outras nem tanto. Mas uma das coisas que não falo aqui e que para mim é muito, muito, muito óbvio é o seguinte. Se um dia existia harmonia entre os seres humanos e um sujeito tomou os meios de produção de outro sujeito causando, então, a luta de classes, quem garante que depois da revolução comunista não existiria novamente um sujeito que roubaria os meios de produção de alguém resultando novamente em outra luta de classes. Teríamos que viver, então, de revolução em revolução? Bom, aparentemente, os comunistas não consideram essa hipótese e provavelmente isso acontece porque eles não consideram o pecado original. Ou seja, para eles, o pecado original, a maldade, não é inerente ao ser humano. Ela é inerente a uma classe específica, a uma estrutura, a um sistema. E isso não dá certo. Tanto é verdade que em absolutamente todos os países onde tentaram aplicar o comunismo foi um fracasso sem precedentes. A tentativa de ignorar o pecado original traz uma sucessão de horrores. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. A Revolução na Rússia No início dos anos 1900, na Rússia, o Kizar era Nicolau II. Ele era uma espécie de rei absolutista. Nesse período, estavam acontecendo vários problemas políticos. A Rússia perdeu uma guerra contra o Japão. O povo estava reivindicando para que os poderes do Kizar fossem restringidos. Inclusive, muitas pessoas foram mortas por conta disso em um evento que ficou conhecido como o Massacre no Palácio de Inverno. E para piorar, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, afetando drasticamente a economia na Rússia. E levando mais pessoas ainda para protestar nas ruas. É nessa situação caótica que as ideias comunistas começam a ser divulgadas. Em 1917, depois de perder apoio político e também militar, o Kizar Nicolau II acabou renunciando ao poder. E foi estabelecido, então, um governo provisório. Lenin aproveitou esse momento conflituoso para promover a Revolução de Outubro, conhecida também como Revolução Bolchevique. Diferente das previsões de Marx, a Revolução não foi algo orgânico e nem inevitável. Nem partiu de operários oprimidos por um sistema extremamente capitalista. A Revolução foi promovida em um país super agrícola e arquitetada por líderes comunistas, especialmente Lenin, Trotsky e Stalin. Lenin acreditava que os camponeses russos eram a sua versão operária messiânica. E assim, ele, assim que assumiu o poder, ele confiscou todos os meios de produção da população, colocando sobre o Estado a responsabilidade de redistribuir os bens de consumo. Como consequência óbvia disso, as pessoas perderam a motivação para trabalhar e isso gerou uma grave crise econômica no país. Quando os comunistas perceberam que o plano não estava dando certo e que os operários, no caso os camponeses, não estavam colaborando pelo simples fato de que eles tinham vontade própria, né? Eles não pensavam de forma homogênea, em bloco, em massa, né? E então, eles decidiram que o Partido Comunista deveria unificar a vontade de todos. Vejam só o que Trotsky diz em uma de suas obras. Abre aspas. O papel excepcional que o Partido Comunista desempenha na hora da vitória da Revolução Proletária é perfeitamente compreensível. Trata-se da ditadura de uma classe. A classe se compõe de diferentes camadas, cujos sentimentos e opiniões não são unânimes e cujo nível intelectual varia. Pois bem, a ditadura pressupõe a unidade de vontade, a unidade de tendência, a unidade de ação. Por que outro meio se poderia implantar? A dominação revolucionária do proletariado implica, dentro do próprio proletariado, na dominação de um partido dotado de um programa definido de ação e de uma disciplina interna indiscutível. Fecha aspas. É claro que, para eles, o Partido Comunista tinha essa disciplina indiscutível e foi dessa forma que eles legitimaram uma revolução que, em tese, deveria ser do proletariado contra a burguesia, mas, na prática, foi do Partido Comunista contra o proletariado ou os camponeses. Nesse esforço de criar unidade, o governo comunista passou a decidir onde e como cada pessoa trabalharia. Aqueles que não obedecessem as ordens do partido eram punidos severamente ou eram mortos. Muitas pessoas morreram devido à fome ou devido à guerra civil provocada por Lênin. Mas nada, 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 nada se compara com o que veio a seguir com o holocausto promovido por Stalin. Lênin faleceu em 1924 e Stalin assumiu o poder. Pouco antes de sua morte, Lênin chegou a retroceder alguns de seus planos revolucionários, porque não estava dando certo, e ele sinalizou o ressurgimento do capitalismo na Rússia. Porém, Stalin fez questão de colocar um fim nesse retrocesso que Lênin havia fazendo e estabeleceu os planos quinquenais. Resumidamente, Stalin pretendia industrializar a Rússia e sendo ela um país extremamente agrícola, ele só poderia angariar recursos para fazer essa industrialização através da agricultura. Então, Stalin tomou a propriedade de todos os camponeses e obrigou todo mundo a trabalhar para o Estado. Toda a colheita era confiscada e os camponeses recebiam a alimentação do Estado conforme cumpriam as metas de trabalho, ou seja, os camponeses estavam sendo escravizados. A fome levou milhares de pessoas ao desespero. Algumas tentavam reter parte da colheita para si, mas se fossem pegas com apenas uma batata, eram severamente punidas. Na Ucrânia, um dos países que também foi dominado por Stalin, a fome chegou a ser tão grande, tão grande, que há registros de canibalismo. Apesar dessa obra ser um compilado, como eu já falei, e não ter pretensão de abordar de forma exaustiva cada um desses eventos, eu acho que é importantíssimo ressaltar que a fome ucraniana chegou a níveis tão estratosféricos que o evento ficou conhecido como holodomor, palavra que significa matar por fome. Além disso, muitos campos de trabalho forçados, chamados gulags, foram criados em lugares com condições climáticas terríveis. As pessoas eram levadas para lá para morrerem de frio e de fome, mas não sem antes trabalhar exaustivamente para o Estado. Aqueles que não trabalhassem a quantidade exigida poderiam sofrer racionamento de comida, inclusive isso levou muitas pessoas a tomarem sopa de grama, e poderiam também ser deixados sem roupa, na neve ou ainda fuzilados. Quando a pessoa ficava debilitada demais, que não conseguisse mais produzir o suficiente, a comida era racionada mais ainda e o trabalho aumentado mais ainda, para que assim ela morresse mais rápido. Em 1930, haviam 179 mil pessoas nesses campos de trabalho forçado, e isso foi aumentando tanto a ponto de ultrapassar a marca de 2 milhões de pessoas em 1950. A quantidade de mortos pelo regime comunista nesse período é bastante nebulosa, afinal, Stalin ocultou esse massacre da mídia negando que houvesse fome e matando seus inimigos. Mas estudos e pesquisas recentes estimam que, em um cálculo bem, bem modesto, cerca de 20 milhões de pessoas morreram. A revolução na China O cenário conflituoso também foi palco para o avanço do comunismo na China. Após a queda na monarquia, o fim da guerra contra o Japão e os impactos da Segunda Guerra, a China ainda retomou uma guerra civil entre comunistas e nacionalistas. Mao Tse-Tung, que era líder do Partido Comunista na época, formou um enorme exército vermelho composto essencialmente por camponeses. E em 1949, os comunistas conseguiram tomar o poder. Novamente, vemos aqui um certo desvio na doutrina marxista. Operários sendo substituídos por camponeses. Mao Tse-Tung fez nada muito diferente de Stalin. Ele coletivizou a agricultura, estatizou a indústria e colocou um fim na propriedade privada. Um teatro de horrores começou com esse governo. Proprietários de terra foram mortos em praça pública. Além disso, qualquer pessoa que representasse uma ameaça para a revolução, como religiosos, intelectuais, jornalistas, eram mortos ou levados para a prisão. Na prisão, elas eram submetidas a toda sorte de torturas físicas. Algumas pessoas foram enterradas vivas. Assim como Stalin, Mao Tse-Tung pretendia também industrializar a China. E para isso, em 1958, ele lançou um plano chamado o Grande Salto Adiante. As pessoas foram obrigadas a deixar o campo e passar para a produção de aço nas fábricas. Irem para esses lugares, para essas fábricas. E essa medida fez com que a produção agrícola caísse ainda mais, gerando uma terrível situação de fome. Sanguinário e insensível o governo comunista, a fim de tirar proveito dos incontáveis cadáveres, passou a plantar em cima dos túmulos e utilizar os cadáveres como adubo, picotando e cozinhando esses corpos. Em 1957, em Moscou, Mao Tse-Tung admitiu que estava disposto a sacrificar 300 milhões de pessoas em nome da Revolução. Essa era metade da população chinesa na época. Assim como a Revolução Russa, é difícil estimar quantas pessoas foram vítimas dessas políticas genocidas de Mao Tse-Tung. Pouca coisa foi revelada até hoje, mas até o ponto que temos conhecimento, estima-se que cerca de 70 milhões de pessoas morreram. A Revolução no Camboja Mais uma vez, diferente das teorias de Marx, temos um país extremamente agrícola sofrendo com a Revolução Comunista. A civilização Khmer, que é o nome da etnia do povo cambojano, sofreu muito com a guerra no Vietnã devido a sua localização, gerando inclusive muitos conflitos internos. Por causa desses conflitos, em 1970 um general chamado Long Ngo tomou o poder e derrubou a monarquia. No entanto, o seu governo durou pouquíssimo tempo. Em 1973, um exército comunista liderado por Pol Pot inicia os seus ataques e em 1975 conseguem tomar o poder instaurando o Camboja Democrático. Esse exército era denominado de Khmer Vermelho. Pol Pot também acreditava que os camponeses seriam seus operários messiânicos. Mas, diferente de Stalin e Mao Tse Tung, ele não queria saber de industrializar o Camboja. Para Pol Pot, as pessoas que trabalhavam nos centros urbanos estavam, de certa forma, contaminadas com a mentalidade capitalista. Então, por isso, ele iniciou um processo de evacuação desses centros e eliminação de todos os seus possíveis inimigos. Os hospitais, as escolas, as mesquitas, as lojas, os bancos, tudo foi destruído. Profissionais que não desempenhavam trabalhos manuais, como professores, médicos, monges, intelectuais, engenheiros, enfim. Essas pessoas foram encaminhadas para campos de concentração ou, então, foram mortas. Porque, para ele, essas pessoas poderiam representar uma ameaça para a revolução. A insanidade foi tão grande que, se uma pessoa usasse óculos, já era motivo para ser assassinada. Porque isso significava que ela sabia ler e, portanto, era uma ameaça. Aqueles que não foram mortos imediatamente pelo governo foram escravizados nos campos de concentração. No entanto, muitas pessoas morriam até mesmo durante o caminho para esses campos. Ou, então, morriam depois que chegavam lá de fome, né? Esses lugares costumavam alimentar os prisioneiros com uma sopa rala de arroz, que tinha cerca de quatro colheres de café de arroz por pessoa. Devido à fome, tudo que aparecesse nesses lugares virava comida. Caracóis, serpente, formigas, até aranhas. Em termos proporcionais, a ditadura no Camboja foi a mais letal do século XX, porque levou à morte cerca de dois milhões de pessoas. Em uma população que tinha aproximadamente sete milhões de habitantes. Isso representa cerca de um terço, um quarto da população. Em 1981, encontraram vários fossas comuns no país e contabilizaram meio milhão de cadáveres. A Revolução em Cuba Cuba sofreu vários golpes desde a sua independência e um deles foi do general Fulgêncio Batista. Em 1953, vários protestos liderados por Fidel Castro foram realizados contra o governo de Batista. Mas esses protestos não tiveram muito êxito e Fidel foi preso. Cerca de dois anos depois, ele acabou sendo solto por conta da pressão popular e então se refugiou no México para conseguir organizar um exército a fim de tomar o poder em Cuba. É nesse período, inclusive, que ele conhece Che Guevara, um outro personagem que também foi importante para a Revolução Cubana. Bom, depois de tentar algumas vezes então, em 1959, Fidel Castro consegue tomar o poder. Logo que ele assume o governo, ele começa uma reforma agrária, tomando todas as terras e também estatizando as empresas. Desde ferrovias até agricultura, comércio, quase tudo se tornou propriedade do Estado. Além disso, os meios de comunicação também foram censurados e as eleições livres e liberdades individuais, no modo geral, foram retiradas da população. Assim como os demais ditadores, Fidel perseguiu aqueles que representassem perigo para essa nova sociedade que ele tinha criado. Os religiosos, os intelectuais e até os homossexuais foram mortos ou levados para os campos de concentração. Desde 1959, a estimativa é de que foram fuziladas entre 15 e 17 mil pessoas. Bom, como fica evidente em todas essas revoluções, esses ditadores fugiram de alguma forma das ideias de Marx. E esse é o motivo de você ver tantos comunistas hoje em dia dizendo que o comunismo nunca foi aplicado ou então que deturparam Marx. Certamente, o comunismo, segundo as teorias de Marx, nunca foi aplicado. Porém, o motivo dessa não aplicação não se deve ao fato de terem deturpado Marx, mas ao fato de que as ideias de Marx são estapafúrdias, são irrealizáveis, são impossíveis de serem colocadas em práticas, utopias de muito mau gosto. Essas ideias ignoram a realidade, ignoram o pecado que está no coração de todos os seres humanos e também presente no coração dos operários, dos líderes comunistas e até do próprio Karl Marx. Eu creio que essa é a maior lição que nós podemos aprender com todas essas revoluções, com todas essas histórias tristes. A maldade está em nós, está em mim, está em você, está nos operários também, no Karl Marx, no Lenin, enfim, em todas as pessoas. E a gente não tem que esperar a salvação de um grupo específico, nem dos operários, nem dos camponeses, nem dos conservadores ou dos capitalistas. Você não vai encontrar paraíso aqui e eu sugiro que você desconfie de quem te propõe isso. Bem, a fim de contribuir para o seu aprendizado, para o seu conhecimento a respeito dessas revoluções, eu ainda vou gravar um outro vídeo com indicações de filmes e documentários que eu já assisti a respeito desse tema e gostei muito. Porque eu, de fato, acredito naquele ditado, que agora eu não sei ao certo quem é o autor, que diz que aqueles que não conhecem a história estão sujeitos a repeti-la. Então, eu realmente acredito que nós precisamos estudar mais sobre esses assuntos para que nós não sejamos engolidos por essas ideologias. No mais, como sempre, eu deixo meu agradecimento aqui à editora que me enviou essa obra, que eu gostei muito. E se você gostou também e quer adquirir, já sabe que eu deixo o link para compra no primeiro comentário, também na descrição e comprando, vocês contribuem com o meu trabalho. Além disso, se você gostou muito desse vídeo e quer ajudar de alguma forma, você tem duas opções. A opção de patrocinar esse conteúdo através dos botões aqui embaixo, valeu ou obrigada. Ou na segunda opção, você pode compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e ajudar no engajamento através do like e do comentário. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!